Boa noite moçada, então pra quem não me conhece ainda, eu sou o Jonatas Rocha e esse é o canal Genética Crioula Então moçada, no vídeo de hoje a gente vai estar, pra quem não pôde acompanhar ou pra quem acompanhou Pra quem não conseguiu acompanhar na íntegra aí, né, e ficou por fora aí do bocal de ouro 2024 O canal Genética Crioula então vai estar trazendo no vídeo de hoje os campeões da categoria machos E da categoria fêmeas também, então quem foram aí desde o bocal de ouro até o bocal de alpaca aí Então a gente tá dando uma pausa, né, com aqueles nossos vídeos que nós vimos fazendo na terça-feira Que são os vídeos dos animais que entraram pro Brasil do mesmo afixo, né Pra gente tá atualizando os amigos então com o bocal de ouro que aconteceu nesse final de semana passada agora Então a gente vai tá deixando os amigos informados e atualizados aí também Mas antes do vídeo moçada, né, como é de costume, quero agradecer os nossos patrocinadores Um forte abraço, um quebra-costela muito grande aí pra vocês que acreditam no canal Genética Crioula Então juntos aí, que eu já falei, né, juntos a gente é mais forte Então se tu quiser ver a tua marca, né, sendo divulgada, sendo passando aqui no Genética Crioula Tu entra em contato aí com meu irmão, com o Ricardo Rocha, né, pode ser por esse contato da tela Ou pode ser também lá pelo Instagram também do Genética Crioula Fiquem à vontade aí, de alguma forma vocês tentem entrar em contato com ele Pra vocês tá conversando aí, quem sabe a tua marca virar também parceira aqui do canal Genética Crioula Então moçada, o quebra-costela pro escrito de hoje então Vai pro escrito Agnaldo José Toss Então meu amigo Agnaldo, forte quebra-costela pra ti Muito obrigado por acompanhar o canal Genética Crioula E a próxima vez tu deixar um comentário aí, deixa de onde tu tá falando, Agnaldo Daí eu também já, próximo vídeo eu já te mando um abraço também E já mando um quebra-costela pra toda a tua região, toda a tua cidade aí Tá bom, Agnaldo? Muito obrigado aí Então moçada, vamos acompanhar esse vídeo, né Que é sobre o Bocal de Ouro, então, 2024 Então moçada, a gente vai trazer um vídeo, né Então a primeira categoria que a gente vai trazer são as éguas, né Somente aquelas que foram metal, né Ou seja, a Bocal de Ouro, de Prata, Bronze e Alpaca Tá bom moçada? São as quatro aí que foram premiadas com o Bocal, né Bocal com metal, né, como se diz Tá bom moçada, então A primeira égua, né, Bocal de Ouro, 2024 Ficou com a TL Nevasca, filha do Sandero Estribo Na oba do painel Então ela saiu com uma nota morfológica de 7,197 Fez uma média funcional de 13,218 E média final de 20,415 E o ginete é o Charles Fagundes Bocal de Prata, 2024 Então ficou com a Imperatriz do Assungui Ela é filha, então, do Alto Astral de Santa Edivirges Na gordita 178 da Vendramin Então ela saiu com uma nota morfológica de 7,850 Fez uma média funcional de 11,736 Média final de 19,586 E o ginete é o Fabrício Barbosa Então Bocal de Bronze, 2024 Ficou com a Kellen Piragua Ela é uma égua aí do Uruguai, né Ela é filha do Harmonia Temprano Na Kellen Pérgola Então ela saiu com uma nota Com uma nota morfológica De 7,098 Ela fez uma média funcional De 12,314 E em média final ficou de 19,412 E o ginete é o Ricardo Vrego Então Bocal de Alpaca, 2024 Ficou com a Tertúlia do Uriço Ela é uma filha do metido do Uriço Na unha de gato da Boa Vista Então ela saiu com uma nota morfológica De 6,737 Ela fez uma média funcional De 12,631 E a média final ficou com 19,368 O ginete é o Caetano Weber de Quadros Foi a primeira égua que o Caetano correu Como ginete, o Caetano é irmão do Dudu Quadros Os dois têm um centro de treinamento em conjunto Mas agora o Caetano também está correndo os animais E já estreou muito bem Garantindo um bocal Então parabéns ao Caetano Que seja o primeiro de muitos e muitos bocais E freios de ouro por aí Por diante, meu amigo Então muita sorte nessa caminhada Tenho certeza que vai ter muito sucesso Assim como o teu irmão Então moçada, agora nós vamos conhecer Então os machos Que foram bocal desse ano De 2024 Então o Bocal de Ouro 2024 Ficou com Jacinto Calabaça Ele é filho então do A.S. Malx Sedutor TE Na dinastia Calabaça Então ele já vem aí de dois animais Bem importantes da raça Assim como o próprio Jacinto O Jacinto ele saiu com uma média morfológica De 8,650 Fez uma média funcional de 13,865 E uma média final de 22,515 O Ginete é o próprio criador É o Marcelo Mogla Então o Bocal de Prata 2024 Ficou com o Jalisco da GAP São Pedro Ele é filho do Fantástico de São Pedro Na Ananda de São Pedro Então ele saiu com uma nota morfológica De 8,650 Fez uma média funcional aí de 13,119 E uma média final de 20,719 E o Ginete é o Fabinho Teixeira Então a nota do Jalisco Muito próxima aí da nota Do Jacinto Calabaça De 8,650 Jacinto foi 8,650 Se não me engano Então dois cavalos aí muito próximos Morfologicamente um do outro Então o Bocal de Bronze 2024 Ficou com o Gato Moro do Itaó Ele é filho do JLS Hermoso Na Zâmbia do Itaó Então ele saiu com uma nota morfológica De 7,037 Fez uma média funcional de 13,628 E média final ficou de 20,665 E o Bocal de Alpaca 2024 Ficou com o Vale Ouro do Recanto Crioulo Teé Ele é um filho do encomendeiro do Recanto Crioulo Na nobreza do Recanto Crioulo Então ele saiu com uma nota morfológica De 7,240 Fez uma média funcional de 13,156 Média final de 20,396 E o Ginete é o Cláudio Fagundes Então vamos falar desse Bocal de Ouro de 2024 Ele foi um bocal onde os machos Se destacaram um pouco mais Tiveram um pouco mais de destaque Na arrancada então Nós já tivemos 6 cavalos Acima dos 8 de morfologia E então acabaram fazendo Médias mais altas do que as fêmeas Então por conta disso Nós tivemos cavalos se destacando Muito na questão morfológica Tornando uma pista Para avaliação morfológica Bem pesada Uma grande disputa De animais 3 rosetas Da Expo Inter Então foi realmente um destaque Maior para os machos Não desmerecendo as fêmeas De forma alguma As éguas desse Bocal Todas muito lindas De uma aptidão funcional Bárbara também A gente viu que tinha éguas Que estavam voando Éguas realmente muito, muito boas Mas como eu falei O preparo A qualidade A disputa morfológica Que os machos vieram Para esse Bocal Realmente foi muito impressionante Como eu falei Teve mais de Teve 6 cavalos Já na saída No primeiro crivo Na primeira prova Que é a morfologia Tivemos 6 saindo Com acima de 8 De média morfológica Então De morfologia Então isso realmente Torna muito, muito pesado E muito competitivo Para os machos Então passada Esse foi o vídeo De hoje Eu espero que vocês tenham gostado É um vídeo Bem direto Para mostrar Quem foram Os animais Que foram premiados No Bocal de Ouro 2024 Os 4 Que levaram O metal A gente sabe Que o metal É o ouro A prata O bronze E o alpaca Então são 4 animais Que premiam Com o metal Que a gente fala Na categoria machos E 4 na categoria as fêmeas Então foi esse Que a gente trouxe aqui Bem direto o vídeo Mas é para manter Os amigos atualizados Futuramente Mas quem ganhou O Bocal 2024 Quem foi o segundo Quem foi o terceiro O quarto Enfim É só vir no canal Genética Crioula Que a gente tem Toda uma enciclopédia Para os amigos Não perder muito tempo Já vai direto O que está procurando Já relembra Já sabe quem é o ginete Isso serve aí Para nós depois Como um material Até de pesquisa Então é esse O objetivo Do nosso canal Também Fazer com que Os amigos Depois possam Usar o canal Também Para fins de pesquisa Então Na semana que vem Na terça-feira que vem A gente retorna Então falando Daquelas cabanhas Daqueles criatórios Que vieram Animais do Brasil Com o mesmo afixo Mas até lá A gente vai Ficando por aqui Vamos aguardar Sexta-feira chegar Para nós fazer Mais um vídeo Estar junto Mais uma vez Na sexta-feira Falando um pouco De cavalo crioulo Tá bom moçada Espero que vocês tenham gostado Um forte quebra-costela Uma boa semana Para todos vocês Fiquem todos com Deus E até sexta moçada Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL